Tá no ar o programa de... Olha a câmera! Rapaz, o Flamengo bateu um bolão na noite de ontem e venceu o Barcelona de Guayaquil e vai enfrentar o Palmeiras. Isso aí, diretor, enche a tela pra mostrar que golaço do Bruno Henrique. O cara brilhou na noite de quinta-feira. Um golaço, um não, dois golaços do Bruno Henrique, o camisa 27 do Flamengo. A classificação do Rubro Negro veio derrotar por 2x0 na noite de... Na verdade, já tinha um ganho lá no Maraca por 2x0 e ontem repetiu o placar. O grande destaque desta partida foi o atacante Bruno Henrique que, assim como na partida de ida, nas semifinais, disputada lá na última semana no Maraca, marcou dois gols na vitória ao Rubro Negro. No primeiro tempo, empurrado aí por sua torcida, o Barcelona deu trabalho ao goleiro Diego Alves, que defendeu finalizações de León, Castilho e Martinez. Mas a eficiência foi do Flamengo que, aos 17 minutos, abriu o placar. Everton Ribeiro fez o lançamento no meio para a defesa do Bruno Henrique, que com um toque driblou o goleiro Buray para depois bater para o gol livre, 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 livre. Com a vantagem no marcador, o Rubro Negro recuou sua linha nos últimos minutos da etapa inicial e deixou a bola com a equipe da casa que pouco criou. A dupla Everton Ribeiro e Bruno Henrique voltou a brilhar logo aos 4 minutos da etapa final, quando o Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, lançou o camisa 7 pela direita, que cruzou o rasteiro para o camisa 27 marcar o segundo gol da partida. Na boa, na moral, na sinceridade, a final será entre os dois melhores times da atualidade do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Os dois melhores técnicos, Abel Ferreira e Renato Gaúcho. Não tem boca. O Atlético Mineiro não tem time suficiente para tentar conquistar o Brasileirão. Essa é a minha opinião, humilde e sincera. Tá certo? E uma noite inspirada, ó, Bruno Henrique, autor dos dois gols aí, falou, né, sobre esse momento mágico que está vivendo no Mengão. Confira. Cara, eu sempre que eu entro dentro de campo, eu entro para honrar essa camisa. E graças a Deus, sou um cara muito abençoado por Deus. E vestir essa camisa não é para qualquer um. São para poucos. E eu sou um cara muito iluminado. E assim, eu consigo mostrar o meu futebol com toda essa gestão que sempre me apoiou, sempre me deu totais condições que eu preciso para trabalhar e isso reflete dentro de campo. Então, eu estou muito feliz de ter marcado os dois gols no Maracanã e os dois gols aqui. Então, é só agradecimento a Deus e minha família. Ó, já estava esquecendo que amanhã tem o sorteio deste ventilador. Para participar, basta responder a nossa pergunta, que é um mamãozinho com açúcar. Muito fácil, inclusive, diretor, para a semana que vem, vamos caprichar aí, porque o povo já está sabendo a resposta. Se você que respondeu a pergunta corretamente, Fique tranquilo que o seu nome já está no baú, onde nós iremos sortear amanhã este ventilador. Deixa eu mandar um abraço aqui para a minha amiga Sara Cristina, para a minha amiga Leisiane Lima e também para o Rafael Oliveira, que passou como um foguete ontem por mim, lá na Lagoa Maior, que eu estava caminhando, recuperando do meu joelho que está lesionado. Agora, galera, vamos ouvir aí o Renato Gaúcho, que deixou um recado bem típico com o selo Renato Gaúcho de C. Para quem gosta, para quem critique ou não, o Flamengo está na final da Libertadores da América. Confira. Era assim para todos os jogos, para todas as competições. E hoje o Flamengo provou mais uma vez a força dele. Trentamos o adversário que não havia perdido ainda em casa, essa Libertadores. O adversário difícil de ser batido. nos deu bastante trabalho, tanto no Maracanã quanto aqui. Mas a minha equipe esteve muito bem, em todos os sentidos. Taticamente, fisicamente, tecnicamente, concentrados, focados no nosso objetivo, que era conseguirmos a classificação. Eu acho que o maior reconhecimento de tudo isso, que a equipe esteve muito bem, foi que o estádio todo aplaudiu a equipe do Flamengo na saída do jogo. Agora nós conseguimos o nosso objetivo, que era chegarmos à final. Temos um grande adversário pela frente também, que é o Palmeiras. Mas acho que hoje é dia de a gente comemorar. A torcida do Flamengo comemorar, o nosso grupo comemorar, porque o Flamengo está lá, mais uma vez, numa final de Libertadores. Está aí, então, o Renato Gaúcho falando do seu time. Como eu disse agora há pouco, para mim, na minha humilde opinião, são os dois melhores times da atualidade no Campeonato Brasileiro. Flamengo, comandado pelo Renato Gaúcho, e o Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira. Está certo? Mas antes de se pensar ainda na final da Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro, os times entram em campo no Campeonato Brasileiro, e vamos conferir a tabela do Campeonato para este final de semana. Ah, não, ele colocou a classificação, né? Está certo, tudo bem, diretor. Vamos lá. O Atlético Mineiro é 46 pontos, não vai aguentar chegar até o final com esses 46 também. Esse time aqui não vai suportar. O Palmeiras é o segundo, 38. O terceiro é o Fortaleza. Em quarto é o Flamengo, com 35. Bragantino, Corinthians Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense e Cuiabá. Olha o Cuiabá. Ah, Cuiabá, time do Mato Grosso. Olha onde está. Cadê o time do Mato Grosso do Sul? Ah, cadê? Fala um time do Mato Grosso do Sul. Enquanto ficar essa diretoria aí da Federação Sul Mato Grosso de Futebol, só enchendo o bolso? Ah, brincadeira. Vira a página, diretor. Vira a página. Décimo primeiro é o Ceará. Décimo segundo, empatado com o décimo terceiro, está o Atlético Goianiense e também o São Paulo. E daqui a pouco a gente vai falar do Red Bull Bragantino. Acabei esquecendo de falar aqui. Juventude, América, Santos, Bahia, Grêmio, Esporte e na Lanterna temos a Chapecoense. Deixa eu mandar um abraço aqui, galera. Deixa eu ir na câmera três. Cadê o povo? Ó, o pessoal está respondendo corretamente a pergunta para valer aí o ventilador. Tá certo? A Nelci Souza Castro, a Josiane Aparecida, o Juarez Vicente. Boa tarde, Juarez. Já bateu o Jorrangão, né? Já está falando boa tarde. Quem mais está aqui comigo? E a minha amiga Cleide Silva também já está participando. Valeu! Ó, resposta correta. É isso mesmo, viu, gente? Amanhã o nome de vocês já estará no nosso baú eletrônico para fazer o sorteio. Ô, diretor, já está... Ô, diretor, eu não consigo nem falar, diretor. Eu tinha uma poesia para falar, você já quer que... Ó, gente, a gente volta rapidão. Intervalo e volto já.